Prefeitura em Ação Rio Preto é uma cidade tanto. Sabe quantos quilômetros de ruas e avenidas existem aqui? Mais de 1.600 quilômetros. Praticamente quatro vezes a distância entre Rio Preto e São Paulo. Em 2009, no início da administração, foi feito um estudo detalhado para conhecer a verdadeira condição de cada uma dessas ruas. O resultado foi preocupante. Olha só, quer ver? Metade da pavimentação das vias públicas estava em mau estado. Buraqueira e remendo por toda parte. Não adiantava remendar com tanto problema, só refazendo a pavimentação. A prefeitura construiu uma usina de asfalto. Bom, aqui são produzidos 60 a 70 toneladas por hora, aproximadamente umas 500 toneladas por dia. Mesmo com as fortes chuvas, em menos de dois anos, a prefeitura já recapiou mais de 1.600.000 metros quadrados de ruas, avenidas e vicinais. A gente sabe que em dois anos dá para consertar a cidade inteira, né? E a ação continua. Tem muito trabalho pela frente. Prefeitura de Rio Preto, fazendo o que tem que ser feito.